Primeiro, que postura interna poderia ser feita de forma melhor, por exemplo, na situação do Nordeste, do vazamento de óleo e tal, de repente da questão das barragens que romperam, como deveria ser a postura nesse aspecto, primeiro. E segundo, nessa parte que você falou que o que deveria ser feito é o que foi feito pelos governadores e prefeitos e influencers, como Felipe Neto também compartilhou isso, a Anitta, você não acha que isso pode ser, do ponto de vista do Estado, mais prejudicial para o país? Porque, assim, não imagino que esse tipo de mensagem vai mudar o que o Bolsonaro faz aqui dentro, nem o que o ministro Salles faz aqui dentro. Mas, em contrapartida, pode fazer com que nós deixamos de ganhar, de repente, alguma contrapartida financeira dos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo. Luiz, é muito legal essa questão. É o seguinte, quanto mais pressão houver aqui internamente, mais o mundo vai pressionar. Eu tenho uma opinião muito pessoal, se não fosse a pandemia e as pessoas fossem para a rua para protestar contra o Bolsonaro ou por conta do que tinha o Brasil, ou mesmo a questão ambiental, a pressão teria sido outra. Quando eu falei dos prefeitos e governadores, é que é uma coisa de uma semana para cá. Isso aconteceu de uma semana para cá. Mas você pode ficar certo que, quanto mais pressão tiver para a defesa do meio ambiente, melhor será visto no exterior. Isso, em importância alguma, vai prejudicar o país, porque hoje as informações cruzam oceanos e cruzam os céus de maneira instantânea. Então, é importante pressionar, porque, veja, o Biden, durante a campanha, disse que ia 50 bilhões, sei lá, não sei quantos bilhões, tem dedicado para a Amazônia. Que vem esse dinheiro? Vamos ver como é que vai ser aplicado, mas que vem. Agora, não virá se o Ricardo Salles continuar fazendo essas coisas. A pressão é contra o Ricardo Salles. A pressão é contra o governo Bolsonaro. Nesse sentido ainda, e tem a outra pergunta, né, que, assim, é uma impressão minha que, aparentemente, pode ser que a estratégia do Salles fosse, vamos deixar tudo correr solto e aí todo mundo vai tirar uma comoção e depois a gente pede dinheiro para eles, para a comunidade internacional e aí a gente volta a controlar. Não pode ser que sim, pode ser que não, é só uma conjuntura, mas essa conjuntura é baseada, né, que na nação recente do ministro Salles, que ele está buscando apoio financeiro dos países estrangeiros, né, para ajudar no combate do desmatamento. Segundo ele, com um bilhão de dólares dos Estados Unidos, haveria um comprometimento do Brasil em reduzir o desmatamento da Amazônia, em algo entre 30 e 40% em 12 meses. Segundo ele, sem o dinheiro, ele também tentaria, mas ele não poderia se comprometer com porcentagens. Como é que você avalia essa posição do ministro? É uma coisa, são números absurdos que o Ricardo Salles apresenta. Por exemplo, agora um delegado da Polícia Federal apreendeu toneladas de madeira, de metros cúbicos de madeira lá, e o Ricardo Salles achou que ele fez muito mal o delegado. Ué, então o Ricardo Salles deve ter duas mil caras, porque como é que ele pode ser, dizer que um milhão de dólares, se ele mesmo estimula o desmatamento, estimula a presença do pessoal de garimpo, que envenena todos os rios. O garimpo, quando vai para o rio, ele acaba com o rio. Então, não dá mais para acreditar em nada que o Ricardo Salles fale, diga ou defenda. É uma questão muito séria essa, porque ele é ministro do meio ambiente. E eu pensei que ele fosse ser trocado nessa leva lá daquele ministro das relações exteriores, que é um cara, que o cérebro dele é uma coisa absurda. E eu pensei, por conta das pressões internacionais, que o Ricardo Salles fosse ser trocado. Mas o Ricardo é mais matreiro. Aqui em São Paulo, ele foi secretário do meio ambiente e está sendo processado por uma licença ambiental indevida. Você vê que, de vez em quando, ele se recolhe. Em vez de deixar o gado passar naquela intervenção absurda que ele fez na reunião ministerial, ele se recolhe, ele não fala nada, ele fica na moita, na moita do meio ambiente. E ele vai e ele volta. Ele é mais matreiro. Mas não dá para confiar no ministro do meio ambiente que faz isso. Nove ministros, oito ou nove ministros que antecederam, fizeram críticas por escrito, por escrito detalhadas, a questão de um mês e meio, dois meses, à política ambiental do governo brasileiro. Ex-ministro de diferentes partidos. Um leque que viria do PFL até o PT. Gente que estava lá no Ministério do Meio Ambiente. Não dá para acreditar no Ricardo Soares. Eu estou completamente de acordo, sim. É só realmente essa questão da negociação desse dinheiro para vir. Você disse que, assim, a gente precisa continuar cobrando, precisa continuar realmente fazendo a pressão. Eu concordo plenamente. Mas, sendo uma política feita contra uma negociação dos Estados Unidos com o Brasil, isso não inviabilizaria, esse dinheiro chegar aqui? Não, acho que não. Não, acho que não. Acho que não. Porque o dinheiro, ele não precisa vir para o governo diretamente, o governo faz o que quer. Não. Existem projetos. Então, o dinheiro fica amarrado em determinado projeto. De acabar com o pessoal garimpo em determinadas regiões e tal. Eu acompanhei muito diversos programas que foram feitos nos últimos 20 anos pelo Ministério do Meio Ambiente e um deles era fantástico. Foi um dinheiro que veio do exterior e tal e que dava mil reais para os ribeirinhos poderem desenvolver produtos que eles depois iam vender na cidade. Um projeto perfeito do dinheiro alemão. Os alemão. Os alemães, os noruegueses, são os que mais investem, a Suécia um pouco, são os que mais investem ou investiam nessa política correta do desenvolvimento sustentável, que é deixar a floresta de pé e você tirar o proveito do povo viver. Então, em hipótese alguma, essa negociação será atrapalhada por isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que haverá sim uma pressão para sair. No ano que vem tem Rio mais 30, tem Estocolmo mais 50, que são momentos importantes do meio ambiente mundial. E eu acho que vai ter pressão porque Ricardo sabe. Mas vocês notaram aquilo que eu disse, né? Quando começou, sai esse ministro, sai esse, sai esse. O Ricardo Salles ficou atrás da moita. Eu não tô nessa. Mas eu acho que não escapa. Tomara que não escape. Jéssica, você pode continuar. Embora, desculpe, embora essa política que ele exerce, o Ricardo Salles, é muito mais realista do que o rei Bolsonaro. E Bolsonaro, infelizmente, não entende nada disso, né? Ele acha que tem o boi, não põe a economia, mas não pode juntar pessoas na pandemia, cuidar. Essas coisas todas mostram a enorme ignorância do presidente Bolsonaro a respeito das coisas que acontecem no país. E assim se dá no meio ambiente. Quando ele encontra o ministro do meio ambiente, o Vicente, sempre bonitinho, um olhar fixo na câmera, que fala, que tenta convencer, papapá, ele também fica inebriado e o gado passa, né? É uma expressão absurda.